A Dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os dados globais são alarmantes, com milhões de casos reportados anualmente em todo o mundo. A epidemia de Dengue se espalhou por cidades do interior e do litoral de São Paulo, com pelo menos seis municípios já decretando situação de emergência devido ao crescimento de casos desde o início deste ano. Já são mais de 29 mil casos confirmados de Dengue em todo o estado, de acordo com os dados da Secretaria Estadual da Saúde. Em Limeira, mais de 100 casos já foram registrados somente neste ano, destacando a gravidade da situação. Os sintomas da Dengue incluem febre alta, dores de cabeça, dores musculares e nas articulações, além de erupções cutâneas e náuseas. Em casos mais alarmantes, a doença pode evoluir para a Dengue grave, que apresenta complicações potencialmente fatais, como sangramento interno e choque hemorrágico. A Dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em água parada. Ambientes propícios para a proliferação do mosquito incluem recipientes de água sem tampa, pneus velhos e recipientes descartados. A urbanização descontrolada e a falta de saneamento básico também contribuem para a disseminação da doença. A prevenção da Dengue é fundamental. Medidas simples como eliminar criadouros de mosquitos, cobrir recipientes de água e usar repelentes ajudam a reduzir o risco de infecção. Além disso, é essencial promover a conscientização sobre a importância da prevenção em comunidades e escolas. Não há tratamento específico para a Dengue, mas cuidados médicos adequados podem ajudar a aliviar os sintomas e prevenir complicações. O repouso, a hidratação adequada e o uso de medicamentos para reduzir a febre e a dor são parte do manejo da doença. Saúde, oferecimento Unimed Nimeira.